O povo missioneiro, no nosso trabalho de telejornalismo dessa semana, vou fazer um comentário. Agora, este espaço, quando foi criado pelo jornalista, diretor proprietário do Portal Rádio Cidade S.A., Jairo Ferreira, e este jornalista que vos fala, tinha o objetivo de ser um espaço para comentários nos mais variados assuntos, de interesse da nossa urbe, da nossa comunidade santo-angelense, capital das missões, da região missioneira, aqui da região noroeste do estado, dos gaúchos brasileiros, e a gente sabe que hoje, através da internet, a nossa voz, a nossa opinião, a nossa imagem, atinge o mundo inteiro. No andar do trabalho, percebeu-se que nós poderíamos também usar este espaço jornalístico para entrevistar pessoas, abrindo assim, esta janela, este canal, para os mais variados segmentos da sociedade, trazerem as suas ideias, mostrarem os seus trabalhos, opiniões, fazer o diálogo, a informação, a comunicação, sempre no intuito construtivo, até mesmo quando você faz um trabalho no estilo da crítica, o que muitas vezes é importante, é a crítica construtiva, é a crítica para construir, para melhorar, para agregar, no sentido do bem. E temos tido graças ao Senhor, graças à Senhora que nos prestigiam com a audiência, com a leitura, temos tido um retorno extraordinário, extraordinário, muito bom, e com absoluta certeza, temos colaborado para a paz, para o crescimento econômico, para o desenvolvimento, para a justiça social, para o amor, para o amor, a fraternidade, a solidariedade, a solidariedade, o cooperativismo, a convivência pacífica entre os cidadãos, entre as pessoas, entre as famílias, as autoridades, um convívio pacífico, harmônico, respeitoso, com a natureza, com a fauna, com a flora, espaço usado para promover, divulgar, proceder, a educação, a cultura, e bem, informar, em cima da pinta, a notícia saiu, instantes, e os senhores já têm, aqui no portal Radio Cidade, a informação fidedigna, com imagens, vídeos, textos, enfim, então compreendemos, que estamos, conseguindo, ser útil, e do meu jeitão, missioneiro, como fui criado, os meus ideais, os meus valores, os meus princípios, ser útil, servir, é algo, muito importante, e que é, agradabilíssimo, com um retorno, impagável, até porque, presto este trabalho, aqui, no portal Radio Cidade, S.A., gratuitamente, graças, a gentileza, do jornalista, Jairo Ferreira, que me deu este espaço, para ser útil, para servir, tendo como paga, a audiência, dos senhores, e das senhoras, o carinho, com que me tratam, pelas ruas, aonde voo, aonde estou, sou cumprimentado, as pessoas dialogam, comentam, falam, deste trabalho, isto é muito, 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 gratificante, muito, obrigado, hoje, quero abordar, um tema, rapidamente, mas, ele é de grande importância, e é para, reflexão, para, reflexão, reflitam, profundamente, meditem, pensem, analisem, profundamente, sobre o que vou dizer, e depois, tirem, as suas, próprias, conclusões, isso é cultura, é tirar as suas, próprias, conclusões, é pesquisar, sobre o assunto, é dialogar, com mais pessoas, é meditar, é pensar, é analisar, é oscultar, e depois, formar a sua, própria, independente, livre, e sadia, opinião, opinião, isto, é muito importante, é assim, que se forma, uma nação, justa, pacífica, democrática, ordem, que, que certamente, assim, construirá um destino, maravilhoso, vou falar um pouquinho, sobre, este fenômeno, mundial, contemporâneo, moderno, moderníssimo, que é, a internet, com as redes sociais, tão badaladas, tão faladas, redes sociais, e de memória, lembro algumas, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, e aí, dentro da internet, além disso tudo, existem, outro número, infinito, de canais, porque, qualquer um hoje, pode, e criam, a sua própria rádio, o seu próprio jornal, a sua própria página, o seu blog, e isto, se tornou um fenômeno, que poderia, e serve, para o bem, para a cultura, para a educação, para promover, o amor, a paz, todos esses sentimentos, que somam, agregam, elevam, mas, o que temos visto, também, e na maioria, dos casos, é que, estas redes sociais, estão sendo usadas, para destruir, para difamar, para pregar, o ódio, a raiva, a discórdia, o ciúme, a ganância, a intolerância, todos os monstros, e os fantasmas, que atormentam, o espírito, e a mente humana, estão sendo jogados, nestas redes sociais, como erva da linha, como energia, pestilenta, da destruição, e pior que isso, sem o controle, de ninguém, porque, não venham me dizer, é, mas a lei existe, existe, existe sim, uma parca, legislação, para esta área, das mídias sociais, e da internet, os crimes eletrônicos, online, estas coisas, existem sim, uma parca, legislação, que não é cumprida, que não é fiscalizada, que raramente, é utilizada, e aplicada, porque, não se tem, aparatos, para coibir, os abusos, cometidos, e isto, está ficando, muito ruim, para todos nós, é uma gama, incontável, de coisas ruins, muito ruins, que está se propagando, por minuto, por segundo, através, da internet, que poderíamos usar, para o bem, está sendo usado, em um índice, alarmante, preocupante, para o mar, destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo economias, destruindo imagens, destruindo moral, ética, destruindo histórias, destruindo amores, destruindo organizações, carreiras, atacando frontalmente, princípios, ideais, e valores, básicos, da família, e da sociedade, um deles, é o moral, o ético, e aonde, vai parar, tudo isso, pensem, qual é o destino disso, para encerrar, muitos amigos, companheiros, colegas, conhecidos, como cidadãos, já comentaram comigo, dizendo o seguinte, mas estou surpreendido, estou surpreendido, fulano, tem postado, coisas aí, que eu nunca imaginei, que pudesse vir, desta pessoa, olha, tu viu a opinião, do ciclano, do beltrano, do fulano, eu nunca imaginei, que, essa pessoa, tivesse, esse ódio, encontrado, essa raiva, esse tipo, de comportamento, dos mais variados, tipos, de sentimentos, indizíveis, e eu passei, com isso na cabeça, há muito tempo, pensando, pois é, né, a gente mesmo, às vezes, posta coisas, que depois, fica se pensando, mas deveria eu não ter postado isso, e há poucos dias, refletindo, pensando, intuindo profundamente, me veio, a resposta, para esta questão, que quero compartilhar, com os senhores e com as senhoras, para reflexão, o que me foi revelado, intuitivamente, prestem muita atenção, é que, na realidade, todos, já eram, assim, como, se revelam, no Facebook, no Instagram, nos e-mails, nas suas rádios, nos seus jornais, nos seus blogs, nas suas páginas, no Twitter, no WhatsApp, todos, já eram, assim, a sua, constituição, interior, era, assim, nós, uns aos outros, não isento ninguém, nem a mim mesmo, é que, não tínhamos, os canais, para expressarmos, porque, a rádio, convencional, o jornal, convencional, a TV, convencional, não estava, aberta, para todos, muito, raro, quem conseguia, ir na rádio, dar a sua opinião, uma vez, que outra, na vida, ou escrever, para o jornal, uma vez, que outra, na vida, na TV, então, quase ninguém, nunca foi, só que, agora, com a internet, e estas redes sociais, cada um, tem uma TV, cada um, tem um rádio, cada um, tem um jornal, e mais uma, uma, de canais de comunicação, para, postarem, gravarem, dizerem o que bem, entenderem a hora, que quiserem, para quem quiserem, contra quem quiserem, então, apenas, as máscaras, as máscaras, de cada um, de nós, está caindo, estamos revelando, quem somos realmente, os nossos valores, os nossos ideais, os nossos princípios, a nossa formação, o que carregamos, na mente, no subconsciente, no inconsciente, o nosso raciocínio, está sendo, desnudo, desnudo, por nós mesmos, nestas postagens, e ninguém inventou, agora, o que ele é, todos nós, sempre fomos assim, apenas agora, estamos nos, revelando, e é por isso, que a gente se assusta, com certos tipos, de comentários, que se divulgam, pelas redes sociais, olha, eu assisti uns vídeos, sobre comentários políticos, sobre vários outros assuntos, mas ultimamente, sobre comentários políticos, que não é reflexão, que não é comentário, que não é análise, que não é postura, posição, opinião, é crime, bárbaro, é barbárie, baixaria, da mais alta, espécie, semento, ódio, raiva, violência, apartheid, discriminação, criando-se aos poucos, uma, situação de minimizade, entre irmãos, pais e filhos, entre marido e mulher, entre vizinhos, entre comunidades, criando uma situação, que o Brasil, não viveu, nos últimos tempos, de confronto, já que as opiniões, da forma, como que são expostas, e de todos os lados, não é opinião, é jogar ao vento, horrores, que ofende o outro, aí o outro, revida, ofendendo, o seu interlocutor, mas não está na hora, de pensarmos um pouco, sobre isso, vamos acabar, com a fraternidade, com a solidariedade, com o amor, com a boa convivência, entre os amigos, eu fui vereador, debatia, veementemente, os ideais, os valores, os trabalhos, os projetos, os princípios, as ideias, e saía da Câmara, jantar no Tagreli, com todos os vereadores, a conversar, sobre o que foi falado, buscando, rumos, destinos, para a comunidade, que nós éramos representantes, mas, e o que está virado, isso hoje, como sempre, disse, e não precisaria, repetir, obviamente, que não sou dono, da verdade, obviamente, que a minha opinião, não é necessariamente, correta, mas, tenho obrigação, e me propus, fazer isso, levantar, trazer esta reflexão, este assunto, para que cada um, reflita, pense, analisa, intua profundamente, busque, escute, e tire, a sua própria opinião, para onde estamos indo, que mundo, queramos, um novo mundo, é possível, meus irmãos, lhes digo, é possível, mas, não, trilhando, os caminhos, que a humanidade, está trilhando, neste momento histórico, tão difícil, tão dantesco, tão preocupante, um abraço, missioneiro, e até a próxima oportunidade, e até a próxima oportunidade,